Há um ano, a Aline foi diagnosticada com transtorno de ansiedade. O tratamento é a base de medicamentos, mas o melhor remédio para a Aline tem sido mesmo o convívio com os animais. A convivência com elas me faz muito bem, porque é uma coisa que me distrai, né? E o carinho, a atenção, às vezes quando eu estou muito mal, eu não consigo dividir isso com a minha família. E o carinho e a atenção delas, porque parece que o animal sente o que a gente está sentindo, né? Então o carinho delas é um conforto para mim. Neguinha e Pitty são companheiras inseparáveis de Aline. Porém, há 17 dias, Aline tem vivido um pesadelo, desde que Pitty desapareceu. O sumiço de Pitty coloca em risco o tratamento de Aline. Eu fui levar as duas para tomar vacina e a Pitty estava comigo na guia, ela se assustou. E nisso que ela se assustou, ela correu para a rua e atravessou a principal. O rapaz do pet shop foi me ajudar a procurar ela, só que eu acho que não ele correr atrás dela, foi quando ela correu mais. Em questão de dois minutos, ela virou uma esquina e eu não achei mais ela. Eu não consigo dormir, eu não consigo comer direito, eu não estou conseguindo trabalhar. Eu choro muito, toda vez que eu lembro o que eu penso, eu fico preocupada em saber o que está acontecendo com ela. Então, assim, eu estou vivendo um pesadelo. Estudos comprovam o quanto os animais podem ajudar em tratamentos de transtorno de ansiedade e depressão. Essa psicóloga explica como. Eles diminuem o nosso nível de estresse, diminuem os riscos da pessoa entrar em depressão também. E é o convívio que facilita, por exemplo, a criança desenvolver senso de responsabilidades, uma vez que ela ajuda no cuidado com o cachorro e tudo mais. Já a perda dos animais, como a Aline tem sentido, faz o efeito contrário. Pode gerar um aumento da ansiedade dela, pode gerar a sensação de isolamento, de solidão. E isso no caso da depressão, no caso dos transtornos de ansiedade, é um fator agravante desses transtornos mentais. A especialista também alerta sobre quando não é indicado que o paciente tem algum animal e ressalta a importância da escolha. Quando a pessoa tem algum tipo de fobia ou quando também o perfil do animal é um perfil agressivo, é um perfil que não permite o toque da pessoa. Nesses casos a gente indica cães, animais que tenham um perfil mais calmo e que permitam que a pessoa possa tocar, possa abraçar, sem trazer também nenhum prejuízo para a pessoa. A Aline espera encontrar logo a amiga Pitty, que tanto a ajuda no tratamento contra a ansiedade e pede a ajuda dos amigos do TN. Pitty desapareceu no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. É uma cadela dócil e super apegada à Aline. Eu peço muito, quem puder ajudar, quem estiver com ela, se alguém estiver com ela, entre em contato comigo, eu estou oferecendo recompensa. Eu preciso saber que ela está bem, eu preciso ter minha bichinha comigo para eu poder ficar bem também. Eu preciso ter minha bichinha comigo, eu preciso ter minha bichinha comigo,